A reportagem da Rádio Arapanha FM conversa com o tenente Gerlânio, ele que está à frente hoje das barras do Sonho, aqui na cidade de Cajazeiras e acabou tendo um episódio na cidade de São José de Piranhas e já nessa madrugada deste sábado falar um pouco sobre esse homicídio que aconteceu na cidade de São José de Piranhas. O que a polícia pode esclarecer sobre a morte desse vereador? Meu amigo Sandro, primeiramente, a polícia militar hoje está de luto porque, por uma banalidade, perde um ex-companheiro, um amigo, um cidadão piranhense. Por um fato de um menor e um adulto que realizaram o roubo de uma moto, em seguida na fuga, colidiram com uma segunda moto nas proximidades da residência de Ronaldo e ele, vendo essa situação e como um militar que ainda é, apesar de estar na reserva, foi em direção àquela colisão para prestar socorro às vítimas. Vendo que os meliantes tentavam fugir, procurou intervir e foi alvejado e tirado de sua vida. É um fato lamentável. A polícia militar, em menos de meia hora, deu a resposta necessária, prendendo os dois acusados, armados, cada um com um revólver e conduzidos à delegacia para o procedimento cabível. Nesse caso aí, nós temos o Henrique. O Henrique, que hoje, ele terá o prazer de aparecer na imprensa, já que ele sempre aprontou na cidade de Cajazeiras, inclusive com crimes graves, o Henrique Mendes Cordeiro, ele que tem 18 anos, já esfaqueou um jovem durante o assalto, aqui em Cajazeiras, vários roubos de mortos, roubo de celulares, foi apreendido várias vezes e agora tirou a vida desse pai de família, desse representante do povo, desse representante da polícia militar. O que é que, como operador de direitos, vê agora, pelo menos, esse indivíduo preso, já que a polícia deu essa resposta à sociedade? O fato dele se encontrar solto é triste. Um elemento que já cometeu diversos crimes e, pelas benécias da justiça, estava aí solto, tirando a vida de um cidadão. A gente espera que, com esse ato dele, que foi, inclusive, confirmado pelo menor que estava com ele, de ser ele o autor do disparo que alvejou o companheiro Ronaldo, e, ao ser abordado também, confirmou que teria sido ele o autor de tal disparo. A gente espera que a justiça veja com bons olhos e o conserve preso por muitos anos, porque ele, além de tirar o patrimônio de um outro cidadão, colocando, inclusive, a vida do proprietário da motocicleta, já que eles também realizaram o disparo de arma de fogo contra a pessoa do proprietário da moto e, em seguida, tiraram a vida de Ronaldo. Quer dizer, em um ato, praticamente, quase tiraram duas vidas de homens de bens e trabalhadores que labutaram o seu dia, estavam em suas residências e foram, de certa forma, brutalmente agredidos por duas pessoas que não têm amor ao próximo, que não têm respeito à justiça, muito menos ao cidadão de bens. Durante a fuga, eles ainda furaram o bloqueio da polícia? Fizemos uma barreira policial, eles conseguiram furar esse bloqueio, mas, pela agilidade dos policiais da Rotam, nós conseguimos alcançá-los, abordá-los e fazer a apreensão do menor e a prisão do maior, Henrique, autor do disparo que tirou a vida de Ronaldo. E, conduzidos, a delegacia para a lavratura dos flagrantes.